Agora, a última propriedade. Olha só, eu vou pegar uma raiz e colocar dentro de outra raiz. Raiz quadrada de raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Resolvi isso aqui, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Aqui está dentro de outra raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. O que eu vou fazer? Vou fazer um teste. Como é uma raiz dentro da outra, eu vou pegar o índice de 1 e multiplicar pelo da outra. Vai ficar raiz quarta do número 16. Multipliquei este camarada por este camarada. E isso deu 4. Raiz quarta de 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Raiz quarta de 16 vai ser? 2. Cheguei no mesmo resultado. Ou seja, quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, aqui índice A e aqui índice B, é a mesma coisa de eu fazer a raiz deste número com índice A vezes B. Tchau.